O governo federal anunciou a nova lista de aprovados que irão receber a partir do dia 20 de março. São 700 mil novos beneficiários. Em compensação, também a lista negra, de 1 milhão e 500 mil pessoas que serão desligadas agora, já nesse mês de março. Tem vários estados que a gente já pegou os números. Rio Grande do Norte vai entrar 12 mil pessoas nessa lista nova. Atenção você do Rio Grande do Norte. Também na Paraíba, 15 mil novos beneficiários. Você que mora na Bahia, são 50 mil novos beneficiários. Também em Pernambuco, 34 mil novos beneficiários. Você no Piauí, 11 mil novos beneficiários e por aí vai. Lembro mais uma vez, essa lista estava represada. Muita gente que fez estava aguardando entrar desde o início do ano, mas não sabia muito bem as regras. Por isso que a gente tinha todo esse cuidado com essas regras, como as regras foram anunciadas. Mas agora o governo anunciou. E não para por aí. A novidade é que no próximo mês, mês de abril e maio, ou nos próximos meses, haverá mais novos beneficiários. É aquela coisa. O pente fino está acontecendo. O governo também confirmou que vai mandar 5 milhões de mensagens para supostos beneficiários que ainda estão irregulares. Mas o governo não confirmou totalmente. Ou seja, vai precisar passar por mais um pente fino. Pessoas que serão entrevistadas de novo precisarão fazer sua atualização no CRAS. E aí é o que a gente vinha falando. Se você receber uma notificação do governo pelo seu SMS ou pelo seu aplicativo, Caixa Tem, fique atento. Dirija-se ao CRAS. Só vá no CRAS nessas duas situações. A primeira é se chegar à notificação, convocando que você vá e atualize. Ou se você estiver próximo já dos dois anos para fazer a atualização. Independente disso, não precisa ir. Só vá no CRAS nessas circunstâncias. Bolsa e internet vai sair quando, Alex? O Desenrola Brasil vai sair quando, Alex? A cota dupla das mães-chefes, o 10º terceiro, vai sair quando? Todos esses projetos estão no Congresso. E a gente, para acompanhar isso, a gente todo dia tem que ter contatos, né? Para saber, afinal de contas, quando vai ser pautado. São programas, por exemplo, o Bolsa e internet, o Desenrola Brasil. São dois programas que o presidente Lula vem prometendo. Havia uma grande expectativa de que fosse anunciado no dia em que houve o lançamento do novo Bolsa Família. Mas isso não aconteceu. Ou seja, uma nova data deve ser divulgada. Lembrar mais uma vez, pagamentos que irão começar já a partir do mês de março, dia 20. Os pagamentos serão iniciados. Inclusive, lembrar mais uma vez, nesse mês de março, ficou desse jeito assim definido regras e valores. Por exemplo, o governo confirmando que ninguém vai receber menos do que R$ 600. R$ 150,00, R$ 150,00 adicionais para cada criança de até 6 anos, 11 meses e 30 dias. Também os R$ 50,00 adicionais para as crianças a partir de 7 anos, adolescentes e jovens até 18 anos. E os R$ 50,00 adicionais para gestantes. Lembro mais uma vez, nesse mês será liberado os R$ 150,00. Já os R$ 50,00, a previsão de fato vai ficar para o mês de junho. Algo que a gente tem que mudar isso. Hashtag quero 50 agora em março. Hashtag quero 50 agora em março. Os R$ 50,00 tem que ser pago agora, nesse mês de março. Você concorda? E não para junho. Se não sair no mês de março, aí ficaria março, abril, maio. Três meses. Só iria sair agora e quando? Em junho. Vários contatos, várias fontes confirmam que esse pagamento só será liberado a partir do mês de junho. Agora, por que isso? Não tem dinheiro? Dinheiro tem, gente. Só para você entender, eu quero que você preste bastante atenção. Porque é o seguinte, olha só. O governo relançou o novo programa Bolsa Família. Vai começar o pagamento dia 20, numa segunda-feira. Lembro também que, como o pagamento cai na segunda, então pega no sábado, dia 18, NIS 1. A estimativa para a folha de pagamento, desse mês de março, é a inclusão dos 700 mil novos beneficiários que preenchiam os requisitos e estavam fora da lista de beneficiários até então. Nessas famílias, 335 mil crianças de 0 a 6 anos terão direito a R$ 150,00. Olha só, 335 mil crianças terão direito a R$ 150,00 em todo o Brasil. Ao todo serão 8,9 milhões de crianças nessa faixa etária e já recebem agora, nesse mês, o adicional de R$ 150,00,00. Totalizando aí um investimento de R$ 1,340,00 milhões. Só para confirmar para você, 8,9 milhões de crianças nessa faixa etária. Portanto, vão ter direito a esse valor de R$ 150,00. Lembrar que, nesse mês de março, a estimativa do Ministério do Bolsa Família, o Ministério do Desenvolvimento Social, é que vão sair, de fato, mais de um milhão e meio de beneficiários. Segundo o governo, são beneficiários que não se enquadram mais no critério de renda do Bolsa Família. E aí, muita gente tem que ficar atento a isso. O novo modelo leva em conta o tamanho e as características de cada família. Assim, lares com famílias mais numerosas receberão um benefício maior. O novo Bolsa Família garante o valor mínimo de R$ 600,00 para cada família. O acréscimo de R$ 150,00 por criança de até 6 anos. E o adicional de R$ 50,00 para crianças, adolescentes e jovens de 7 a 18 anos. E, por fim, também para gestante, além de uma renda mínima per capita. A garantia de pelo menos R$ 600,00 por família foi construída durante a transição do governo Lula, com os recursos assegurados pela PEC 32-2022, que foi publicada no dia 2 de janeiro, a medida provisória R$ 1.155,00 barra 2023, estabelecendo o mínimo de R$ 600,00 mensais para os beneficiários do Bolsa Família. E o que mais chama a atenção foi o que o presidente Lula falou, o auxílio gás no valor de 100%, ou seja, nesse mês de março não tem gás, volta só em abril. E aí você, que já recebe o Vale Gás, passará a receber os 100%. Como aconteceu agora em fevereiro, que foi pago 112. Então, se você colocar no papel, se você, por exemplo, tiver duas crianças até 6 anos, então você, já no mês de março, agora recebe R$ 600,00 com R$ 300,00, R$ 900,00. E se você estiver no Vale Gás, quando for em abril, você vai receber mais de R$ 1.000,00. R$ 600,00 do Bolsa, R$ 300,00 para as duas crianças, e mais, no mínimo, R$ 100,00 de Vale Gás, vai a R$ 1.000,00. Por isso que é importante, Vale Gás para todos, hashtag Vale Gás para todos. Eu já venho falando aqui há um bom tempo, hashtag Vale Gás para todos, tá? Você que não recebeu o Vale Gás, você quer receber o Vale Gás? Faz a campanha, compartilha e comenta aqui, ó. Vale Gás para todos, Vale Gás para todos, tá? Por falar em Vale Gás, olha, você já deu joinha? Já deu o like aqui? É importante fazer isso, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, ao canal campeão. Então, só lembrar. Agora, quem mora só será notificado para fazer uma nova atualização no Crais. O governo já vem falando que o Bolsa é para a família. É como se quisesse ignorar as pessoas que moram só. Família tem que ter pelo menos dois membros. Mas, mesmo assim, quando a gente fez aquela campanha do não a redução do Bolsa Família, deu certo, né? As pessoas hoje que moram só continuarão recebendo 600. Agora vão ter que provar quando chegar uma notificação para você ir no Crais. Vai ter uma visita em domicílio para as famílias, para os beneficiários que moram só, que tem de 50 anos acima. O governo quer saber se você está viúvo, viúva, se seus filhos realmente não moram com você. E também você que tem um deficiente, né? Você que está no Bolsa Família e tem um deficiente na sua casa. O governo também quer fazer essas visitas para conferir. Será que é para dar o BPC para quem não tem? Então, é importante ficar atento a isso, ok? Tranquilo aí, pessoal? Deu para entender? Outra coisa, a fiscalização o governo deixou bem claro que vai ser bem maior. Eles vão cobrar frequência escolar e também vacinação. É algo que o governo vai apostar, vai pressionar. E aí é aquela coisa, se for descoberto, por exemplo, seu filho que não gosta de estudar, gosta de faltar escola, o governo vai fazer aí uma investigação. Criança que falta muita aula, quem vai pagar é a mãe. Ou seja, a família poderá correr o risco de ser bloqueada. Por isso, tem que estar muito atento a isso, ok? Lembrar mais uma vez que mora no Rio Grande do Sul, em 317 cidades lá que estão enfrentando a estiagem. Os pagamentos serão liberados já no dia 20 para todo mundo. Nis 1, 2, 3 até Nis 0. Também quem mora no litoral de São Paulo, no norte de São Paulo, aquelas 6 cidades, São Sebastião, aquelas cidades onde está enfrentando chuvas, o desastre das fortes chuvas, o governo também vai pagar a todos de uma só vez. Ou seja, dia 20 já serão liberados os pagamentos para Nis 1, 2, 3, até o final, até o Nis 0. Todo mundo no mesmo dia, o valor será liberado. Tranquilo? Muito bem. Tranquilo, pessoal? Certinho aí? Espero ter ajudado, tá? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Há uma previsão desses novos beneficiários, eles também receberão um novo cartão do Bolsa Família. Eu tive contato com alguns técnicos e a informação é essa. Os novos beneficiários também receberão um novo cartão do Bolsa Família, cartão de débito, cartão com função de débito, cartão já de chip. Eu questionei, os antigos beneficiários também já terão a troca? Não. Pelo menos a previsão até maio ou junho que poderá ser confeccionados os novos cartões e ser trocados. Ok? Segue a gente lá no Instagram, blogalexilva. Um dia abençoado por Deus. A gente se encontra, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.